Música 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 Saí de minha casa, pambá pachadinha, passa no barco que era gente e o menino tá pupa Saí de minha casa, pambá pachadinha, passa no barco que era gente e o menino tá pupa Ô moço, que a pupa tem a escusa, ô moço, tá agando amor, amor de menor, bando em casamento não lhe voa Bota-da em casa, paga renda, pota-da no vestido, pota-da em tudo Ai me entando, gemeração, oh moço, tá tudo no pasto Botar-da em casa, paga renda, pota-da no vestido, pota-da em tudo A mídia é a moderação, a modilha é a amistadura do fato.